A operação vitrine do Procon segue intensa nos comércios da cidade, tanto pelas equipes do município, como também do estado. O imposto de causas que nós temos, tanto Procon Municipal quanto Estadual, as lojas estão sendo aí duas vezes fiscalizadas, né? Mas a gente tem notado que o número está sendo muito baixo das lojas que estão irregulares. Felizmente, o nosso comércio aqui é bastante seguro, as pessoas podem comprar, que a maioria das lojas, né, grande maioria, está certinha. Entre os alertas, a questão da troca de produtos e as compras parceladas. A troca de produtos é uma liberalidade da loja, né? Não há obrigação legal de se fazer a troca de um produto que estiver em perfeito estado, aí, né, de funcionamento, conservação. Então, se o produto está sem nenhum defeito, o lojista, por liberalidade, pode ou não fazer a troca. No caso, ele opte por estar fazendo, ele tem que deixar disponível para o consumidor quais são os critérios para essa troca, né? Se é só a apresentação da nota fiscal, ou às vezes só a etiqueta serve. Então, é bom o consumidor estar sempre atento e também questionar no ato da troca, na nota da compra, se pode ou não fazer essa troca, até mesmo por conta de presente, né, para não ser surpreendido posteriormente. Logo no primeiro dia de operação, dos 35 estabelecimentos visitados, sete foram autuados, possuindo prazo de dez dias para regularização e apresentação de defesa pertinente. As multas variam de acordo com o estabelecimento. A multa varia de 300 ofidas até 3 milhões, então a multa mínima é de aproximadamente 800 reais. A empresa tem o prazo de dez dias para estar recorrendo, então a multa do PROCON não é fixa. A pessoa que recebe essa atuação tem o prazo de dez dias a partir do recebimento para estar apresentando o recurso, mostrando, às vezes, aí que conseguiu sanar as irregularidades, requerendo o arquivamento ou até mesmo a minoração. Nesta loja de moda íntima, a meta é seguir a cartilha, a risca, para não sair no prejuízo. Nós já mantínhamos esse hábito de precificação nas nossas vitrines, mas após a cartilha que, no caso, a prefeitura enviou através da associação, nós passamos a melhorar as informações para os nossos clientes. Antes nós praticávamos só o preço à vista, nas informações de preço, hoje também nós já colocamos o parcelamento. É uma forma também do cliente saber que a loja tem essa disponibilidade de crediário e o parcelamento também. E o cliente pode contar com a opção da troca de produto. Apesar do nosso produto não precisar de ser trocado, mas a loja sempre quer ter esse agrado a mais para o cliente. Então a gente vai fazer troca no dia 26 e a partir do ano de 2018, qualquer dia. Mas a troca é imprescindível. Assim também como nesta papelaria. Os preços são bem organizados nos produtos, para que o cliente esteja sempre bem informado. Nessa época, como o fluxo de pessoas começa a aumentar na papelaria, a gente procura deixar os preços mais à mostra mesmo, com a identificação do produto, para que fique bem fácil do cliente conseguir identificar que mercadoria que ele está comprando. E o consumidor se sente mais seguro em comprar com esta fiscalização do PROCON. Coloca um preço na vitrine e chega já é outro, entendeu? Eu acho que tem que identificar se é em três vezes, se é em uma vez, quantos de juros tem. Traz bastante de segurança, né? Porque posso estar precisando bastante disso. Às vezes você compra uma coisa e vai olhar na hora lá, é outro preço, é outra coisa. Tem que ter o preço certinho mesmo. Eu acho que fica bem mais segura para todos nós.